A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar O Planeta em Transformação. Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Bem, dentro do nosso novo quadro, né? Curiosidades científicas, é... sempre a gente escuta essa pergunta, né? E sempre temos essa curiosidade. É uma coisa assim, tão simples, mas que a gente de repente fica sempre perguntando, por que que o mar é salgado? A vida é uma metamorfose sem fim. Para evoluir, é preciso ação. E aí, qual o seu papel neste Planeta em Transformação? Saudações, filhos de Gaia! Está entrando no ar mais um programa O Planeta em Transformação, transmitido até você pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro AM 1400, mas também que pode ser ouvido em qualquer parte do mundo através da internet em www.radioriodejaneiro.am.br. Sempre às quartas-feiras, das 14h às 15h55. Com reprise, às segundas-feiras, naquele horáriozinho da madrugada, duas da manhã. Em nosso estúdio hoje, estamos Miriam, tudo bem? Oi, tudo bom? Marcílio. Tudo legal. E o nosso convidado, Sérgio Ricardo, que vai falar sobre o tema Cabaceiros e o Dia Mundial das Águas. Tudo bom, Sérgio? Está tudo jóia, Jorge. Eu agradeço aqui o convite aqui para estar de volta aqui na Rádio Rio de Janeiro. É isso aí. Seja bem-vindo. E o nosso operador de áudio hoje é Jefferson. E o nosso parabéns também, nosso obrigado também, a nossa colaboradora Tamiris Marciano. E principalmente, nosso muito obrigado a você, ouvinte querido, que está toda quarta-feira aprendendo e colaborando com a gente nesse programa maravilhoso. Olha só, a Miriam fez uma pergunta, né? Interessante. Porque a água do mar é... Salgada. E eu vou responder usando um provérbio que diz que a água mole em pedra dura, tanto bate... Até que fura. O Jorge é o nosso biólogo. Está certo usar esse provérbio para responder? Está, tem, tem. Procede, procede. Mas, alguém tem uma ideia por que que a água do mar, ela, não é, Jorge, torna-se, ou tornou-se salgada, né? Porque a gente, quando pesquisa, sabemos que no início, no início, ela... Os mares primitivos eram de água doce. Água doce. Por isso até que deu para se fazer a vida neles. Então, as águas das chuvas que descem pelos rios, vamos deixar o nosso biólogo explicar... Não, não, pode falar, pode falar. Vai lá, Jorge. Você gosta dessa parte? Não, vai lá, vai lá, Jorge. Vai lá aí, fala aí. Na verdade, os mares foram salinificados ao longo do tempo, né? Porque as chuvas constantes formavam os rios. Ao passar, eles desgastam, o trabalho de erosão, que a nossa professora Miriam pode explicar muito bem, desgastavam as rochas. E esses sais minerais, que eram limados das rochas, eram levados e depositados nos mares. Gradativamente, você sabe que a água evapora, mas os sais minerais permanecem ali, a salinidade foi aumentando, até que chegou a um ponto de estabilidade. Em alguns locais, o mar é um pouco mais salgado do que o outro, por causa desse processo mesmo de armadilhamento, né? As rochas deviam ter mais sal, né? Mas o mar foi se tornando salgado com o tempo. Legal. Então, os animais sofreram também, pela sua explicação, uma metamorfose de adaptação, né? Adaptativa. É, nos programas passados, a gente falou sobre até animais que não bebem dessa água, né? Então, que eles também tiveram que se adaptar a toda essa situação, que são mamíferos, e aí não se... Não é isso? É, para quem não acredita em terra plana, né? Sabe que a vida sofreu uma evolução ao longo do tempo. Hoje em dia, que ela está evoluindo, né? E as pessoas estão ficando cada vez mais obtusas, e acreditando até que a terra é plana. Mas tudo bem. Entrevista. Bem, o tema de hoje é cabaceiros e o Dia Mundial das Águas, como o Jorge já falou. O entrevistado, hoje presente no nosso estúdio, o Sérgio Ricardo. Ele é ecologista, gestor ambiental, membro fundador do Movimento Bahia Viva, criado nos anos 90, foi membro titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente e comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu e da Bacia Hidrográfica da Bahia de Guanabara. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Miriam, a oportunidade de estar aqui no Planeta em Transformação, aqui na nossa rádio Rio de Janeiro, né? Que é uma referência aqui na Ilha do Governador. Isso, num local que você tanto trabalha, né? É, é verdade. Como é que funciona esse movimento Bahia Viva? O Bahia Viva, ele surgiu na década de 90, muito impulsionado por um professor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Elmo Amador. Nossa, foi meu professor. Foi mesmo? É, lá no UFRJ. Então, o Elmo, uma pessoa querida, além de um grande cientista, né? O Elmo participou, juntamente com outros pesquisadores pesquisadores da UFRJ, da UF, da criação da área de proteção ambiental federal de Guapimirim. São 80 quilômetros de mangue. A Bahia, um dos motivos que a Bahia do Guanabara está viva é pela existência desse manguezal. E, em plena ditadura militar, esses cientistas impediram a grande obra do governo federal, que era o aterramento daqueles manguezais. Você imagina, se o manguezal hoje vive cheio de esgoto e de lixo, imagina nos anos 70. Quase ninguém falava em ecologia no mundo e no Brasil. Então, o Elmo, em 84, eles criaram um coletivo chamado SS Guanabara, Bahia de Guanabara e, em 90, o Bahia Viva. E eu, eu sou nordestino, eu sou lá do Rio Grande do Norte, né? E, morei no Pará, morei em Altamira, no Pará, onde, hoje está se construindo a usina de Belo Monte. Cheguei aqui no Rio entre 85 e 86 e, enfim, meu pai era um, era um, era um músico, militante de esquerda e eu, desde cedo, me envolvi no Grêmio, aqui do Colégio Lemos Cunha, enfim, fui parado no movimento ambiental e fui recebido pelo Elmo, né? Na UFRJ e participei da fundação desse movimento que, que na prática, em função da obra dele, ele tem vários livros publicados e artigos, muitas entrevistas de televisão, o Bahia Viva fez o contraponto daquele programa que o Jorge deve lembrar bem, que foi o programa de expoluição da Bahia do Guanabara. Foi naquele momento em que o governo do estado lança o PDBG, o financiamento do BID, o Bahia Viva vem como uma voz da sociedade e da academia, né? Fazendo uma crítica que a gente fala assim, nós somos crítico propositivo. Na verdade, é alertando que o programa, por exemplo, na época, já não incluía proteção de manguezal, não incluía pesca artesanal, a questão do boto cinza, que hoje está em extinção, na época, era o símbolo do programa de expoluição. Então, o Elmo foi esse pesquisador muito querido pelos pescadores, né? E também uma pessoa que é muito acolhedora, né? E eu, aí, ao longo desses trinta anos, eu estou aí na área ambiental, né? Tanto na academia, mas também participando de conselhos, fui secretário de meio ambiente e agricultura em Nova Iguaçu, enfim, acabei também, junto com parte daquela geração, enveredando para esse caminho da política ambiental, né? Mas, Sérgio, foi interessante o que você colocou com relação aos manguezais, né? Historicamente, nós vimos que manguezal antigamente era interpretado como uma área suja, uma área fética, transmissora de doença, quando não era nada disso, e o processo de ampliação, de criação da cidade, passou pelo aternamento de diversos manguezais, não se tinha a menor noção da importância vital desses ambientes para o equilíbrio ambiental, né? É como nos hospitais a gente terminar com os berçários, né? Vamos acabar com todos os berçários nos hospitais. Então, havia, de fato, um preconceito muito grande, e eu vou dizer uma coisa para vocês, no meado dos anos 80, quando nós fizemos, inclusive, um movimento aqui, nós fizemos a proteção do manguezal do Rio Jequiá. E mesmo aqui na ilha, isso em 87, 88, né? Em 90 é decretado uma área de proteção ambiental e recuperação urbana. Havia um preconceito, a gente, né? De pessoas, mas por que vocês estão protegendo o mangue? Aquilo está cheio de pneu, está cheio de esgoto, ali fede. Fede muito, né? E é um grande pensário, é importante o ouvinte aqui da Rádio Janeiro ficar atento, porque se existe o alimento dos oceanos, da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, para o pescado, para o caranguejo, para o camarão, é graças à existência dos manguezais. Quer dizer, que na hora que você está curtindo, comendo aquele peixinho, pense na informação, manguezal. E se você tem muitas cheias hoje em dia, em determinados espaços no litoral, é também por conta da falta de amortecimento que o manguezal fazia, né? Na época das cheias, na época das chuvas, das ressacas? Ele tem, o mangue também tem uma importância grande, que tem muito a ver com a geografia do Rio de Janeiro, porque o mangue, ele amortiza os impactos das inundações. Aí a gente se pergunta, Miriam, mas por que a Avenida Brasil vive a lagada? Por que Manguinhos vive a lagada? Porque era uma região de manguezal. Porque determinadas regiões em São Gonçalo e tal. Exatamente o que? Era uma extensa área de manguezal, segundo a obra do Elmo Amador, Jorge, nós perdemos 80 quilômetros quadrados da Baía de Guanabara para aterros. E esses aterros eram os manguezais, manguezais, brejos. É porque normalmente ele é fundo de Baía, né? E aí é dentro de um estuário que aí o peixe chega para que faça todo o processo dele. Eu até falei esses dias com os meus alunos, o peixe nunca vai fecundar no local onde a correnteza é tudo muito intenso. Ele vai sempre buscar alguma coisa que faça com que ele possa estar num lugar tranquilo e tudo mais. E o mangue dá isso, além do alimento que vem dos rios. Temperatura da água é diferente. e tudo mais. E aí, de repente, o que nós tivemos? Ele, em geral, se localiza nessas áreas que é o encontro da água dos rios. Dos rios, que está trazendo o alimento também. Um ambiente equilibrado. Sérgio, só uma curiosidade. Uma vez destruído um ambiente de pântano, ele é possível ser recuperado ou é praticamente impossível você recriar um pântano? Olha só, tem muita confusão confundindo o manguezal com pântano. Porque o Rio de Janeiro tinha muitos brejos. Brejos, bastante. Quase todos esses largos que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Largo do Machado, Largo do Picão, Carinhota, Largo da Prainha. Exato. São centenas nos livros do Elma. Ele fala que quase cem desses se perderam. Eram pequenas lagoas, brejos, era uma área de áreas inundáveis, grande parte delas e que foram aterrados. A questão toda é que esses 80 quilômetros quadrados, Marcílio, olha o que nós estamos falando. Aterro do Flamengo, Ponta do Caju, a Niterói, Manilha, a Estrada, o aeroporto do Galeão. O próprio porto do Rio de Janeiro. O porto do Rio de Janeiro. O aeroporto do Galeão, 40% da extensão da ilha do Governador são aterros. Engraçado, o nosso país é um país imenso de dimensões continentais. Por que a gente tem que invadir o espaço, a pior direção possível, que é o mar? A ilha do Fundão mesmo, né? A ilha do Fundão. São várias ilhas que foram aterradas e construíram. Por incrível que pareça, a Baía de Guanabara ela ia até Inhaúma. Ela ia até Inhaúma. Eu acho que tem a ver, logicamente você tem duas questões aí. Uma é uma opção de modelo de desenvolvimento. Aqui o desenvolvimento, falando aqui do caso da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma ocupação urbana, industrial, que essas questões não eram levadas em conta. Se até hoje nós estamos falando de desastres ambientais, empreendimentos que são instalados em locais inadequados, você imagina nos anos 40, anos 50. Não havia essa preocupação. E a segunda questão, aí eu quero trazer aqui o saudoso Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia o seguinte, que, olha, a negação à educação ao povo brasileiro, à maioria do povo brasileiro, não é um acaso e não é um erro. É um projeto de poder, de dominação. Então tem a ver também com isso, porque são opções que foram feitas de políticas públicas, de modelo de desenvolvimento e também, infelizmente, a nossa população, ainda hoje, muita gente joga lixo nas ruas, nos rios, nos canais, na Baía de Guanabara. Eu não vou dizer o nome do meu amigo, mas há alguns anos atrás, eu entro na barca da Praça 15, Jorge, ainda era aqui na Ribeira, né? E aí encontrei um amigo meu do Colégio Lemos Cunha onde eu estudei. Você não diz o nome dele, né? Aí ele estava ali numa roda, jogando um carteado, bebendo uma cerveja. Ele sabe quem é, né? Sabe, espero que ele seja ouvinte do planeta em transformação. Eu conto em tudo que é lugar, inclusive, quando ele está na mesa do bar. E aí ele falou, olha, esse camarada aqui, o Sérgio Ricardo, Bahia Viva, esse cara que é o maior defensor ambiental da Baía de Guanabara, me elogiando, e bebendo a latinha de cerveja dele. Aí pega assim e joga. Tudo. Aí eu olhei assim e tinha umas 20 latinhas boiando ali na Praça 15 a barca para sair. Aí eu falei, não vou dizer o nome dele, tá? Falei, rapaz, olha só, tu é muito hipócrita, que eu podia pegar e te jogar ali dentro. Olha o que está ali. Aí ele, pô, me desculpe e tal. Eu falei, mas você veja só como é que é a coisa. A pessoa que estava me elogiando, estudamos no Lemus Cunha, não vou dizer o nome dele, mas essa falta de consciência é muito grande, né? É interessante, né, que quando você começa a falar isso, quer dizer, a gente tem toda a tecnologia hoje, temos todo o processo de estudo, conhecimento, o que for, mas ainda retrata algo que lá na Colônia, né? Eles faziam aqui da bendita água vai, né? Aquela coisa, a questão de você jogar no meio ambiente aquilo que era o seu rejeito. E aí você permanece jogando nos rios, jogando nos mares, jogando nas ruas, quer dizer, tudo, de repente, assim, parece que a gente ainda vive naquele processo antigo. eu, nessas chuvas aí que deram na semana passada, eu levei os alunos lá no Museu da Manhã, né? Foi quinta-feira e quarta-feira acho que tinha tido uma chuva, uma chuva bastante grande. Aí um aluno chegou pra mim, olhou a Bahia e falou assim, nossa professora, quanto lixo! Aí eu falei assim, o que aconteceu nessa noite, nessa madrugada? Aí ele falou, se choveu, eu falei, pois é, isso aí vem tudo das águas pluviais que chegam até a Bahia de Guanabara. Então você vê a quantidade de lixo que tá lá represada de alguma forma e quando chove volta pra Bahia de Guanabara. E a gente ainda tem até a situação de de repente em seis meses a Bahia, se a gente parar de jogar esse lixo, né? Ela se renovar a Bahia de Guanabara. Com certeza, a Bahia tá viva e pode ser recuperada. Eu me empolgo, desculpa. Só um esclarecimento do nosso ouvinte, é a diferença de pântano e mangue, né? Pântanos são regiões normalmente de água parada que ficam alagadas o tempo todo com um grande desenvolvimento de algas e bactérias no solo. Já os manguezais são áreas que sofrem a influência da maré, tá com uma vegetação que tá sujeita àquela água salubra, aquele encontro da água dos rios que desembocam lá com a água dos mares. Um ambiente extremamente rico, né? E com muita biodiversidade. Muito. Mas, ô Sérgio, olha só, a gente, porque a Miriam falou e você também, a gente joga uma quantidade de tranqueira na Bahia, inclusive o chorume. E a pergunta é o seguinte, a gente já ouviu falar em vários programas de despoluição da nossa querida Bahia da Guanabara. E a pergunta, é possível reverter ou minimizar essa situação dessa tranqueirada que a gente joga na Bahia e trazer a vida dela dos níveis assim, segundo a biologia, a marinha, consideráveis? Olha, com certeza a Bahia, ela está viva, né? Mas com, sendo muito maltratada. Pra você ter noção, Marcílio, a Bahia de Guanabara, ela recebe 90 toneladas de lixo por dia. Vou dar alguns números aqui, assim, são meio assustadores, são números oficiais. 90 toneladas de lixo por dia. Esse lixo desce exatamente de rios, canais e valões na região metropolitana de São Gonçalo, desde a região serrana, Baixada Fluminense, zona norte do rio, das nossas ilhas. O volume de esgoto que a Bahia recebe é 18 mil litros de esgoto por segundo. E a grande contradição é que esses programas de despoluição que você falou, que consumiram alguns bilhões de reais. O Bahia Viva estima em cerca de 10 bilhões de reais que foram gastos. Mas até hoje, por incrível que pareça, um conjunto de estações de tratamento de esgoto não operam. Aqui na Ilha Meia não tem uma. Tem aqui a Itig, que é aqui próximo aqui no bairro do Tauá, estação de tratamento da Invernador, mas você tem estação construída em São Gonçalo, Pavuna, Sarapuí, aquela grande aqui no fundão aqui no Caju, que é a estação da Alegria, que é a maior dela. Só a estação da Alegria no Caju, ela tem a capacidade projetada para tratar 5 mil litros de esgoto por segundo. Se a Bahia recebe 18 mil litros, significa que só aquela, um terço, trataria ali. Excelente, né? Exatamente. Mas o que aconteceu? A roubalheira é muito grande e as obras não foram concluídas. Até hoje, por incrível que pareça, não foram construídos os troncos coletores. As conexões. As conexões. Isso era a coisa mais... Está uma caixa de sapato isolada. Exatamente. Isso era a coisa mais difícil para explicar para os pesquisadores e também para os jornalistas durante a Rio Mais 20, em 2012, e as Olimpíadas. As pessoas, ninguém acreditava nisso. Os próprios atletas olímpicos, velejadores, eles questionavam isso. Você tem certeza? A gente levava o mapa das estações construídas e não tinha os troncos. Então, houve uma irresponsabilidade muito grande, uma roubalheira muito grande e os programas, eles ficaram pela metade. Para as Olimpíadas, o governo do Estado assumiu aquela meta que ia despoluir 80% da Baía de Guanabara. Você lembra desse? E, novamente, conseguiram um novo financiamento de 1 bilhão e 300 bilhões de reais do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ao invés de concluir as obras do PDBG, que é o Programa de Expoluição do Baía de Guanabara, que foi iniciado em 90, o que fizeram? Extinguiram o PDBG sem concluir as obras e criaram um outro programa chamado PISAM, Programa de Saneamento dos Municípios. Sabe o que aconteceu, Marcílio? Hoje, depois da falência financeira do Rio de Janeiro, em 2015, a decretação da falência financeira, os servidores ficaram sem salário, nós temos dois programas paralisados. O PDBG é o PISAM. Eu costumo dizer que o entorno da Baía de Guanabara virou um cemitério de obras inacabadas. E se essas obras forem concluídas, nós vamos ter melhoria da qualidade das águas. Então, só para entender o que você falou, em termos desses depósitos que fazem o tratamento, você falou um que tem uma capacidade de um terço, ele também não está pronto com o fluido. É aquele da alegria quando a gente passa na linha vermelha. Ele não está funcionando. Não, ele trata menos de 20% do esgoto. Por quê? Por exemplo... Não tem todas as canalizações para levar para ele. Por exemplo, o complexo da Maré é formado por cerca de 14 a 19 comunidades. A Maré, o esgoto da Maré, está do outro lado da pista, da linha vermelha. Não existe um tronco ligando o esgoto que cai na Maré à estação da Alegria que está ali em frente, a 200, 300 metros. Bom, então temos um com 20% de capacidade e os outros que você mencionou? Todos eles, São Gonçalo, algo em torno de 12, 15%. Todas essas estações, elas, Pavum da Sarapuí trata menos de 10%, enfim. Ao todo, elas tratam quantos? Você tem esses dados? Olha, o governo do Estado, há uma certa controvérsia sobre isso, o governo do Estado diz que, afirma que apenas 30% ou 35% de todo o esgoto que é lançado na região metropolitana seria tratado. Esse tratamento, ele é correto segundo as práticas mundiais de saneamento? Olha, vou te falar, nós temos uma companhia de água e esgoto que é a CEDAI, que é uma empresa de excelência. Os técnicos, engenheiros, o problema está na direção. Então, a CEDAI tem um corpo técnico de excelência, nós não temos problemas em termos de conhecimento técnico. Temos aqui, por exemplo... E os processos usados são corretos? São corretos. O problema, o problema ali é que nós temos um histórico, um déficit histórico de saneamento no país, do país todo. No máximo, se coleta 40% do esgoto que é produzido diariamente. Então, nós temos esses déficits. E no caso específico da Baía de Guanabara, nós temos dois programas, Miriam, que foram iniciados primeiro na década de 90 e o outro agora para as Olimpíadas, que todas as obras estão paralisadas. É um tal do cemitério de obras inacabadas que eu costumo dizer. Pois é, mas esse cemitério a gente vai sepultar o primeiro bloco que acabou de acabar porque o tempo passou correndo, né? Assim como quase meio século passou e nada foi feito na Baía de Guanabara, aqui as horas passaram, mas nós estamos aprendendo demais, né? Aguarde aí, ouvinte, que voltamos já já para o segundo bloco. Estamos apresentando O Planeta em Transformação. Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Voltamos a apresentar O Planeta em Transformação. Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Olá, amigo ouvinte. Estamos retornando para a segunda parte de nosso programa de hoje aqui no Planeta em Transformação pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Hoje presente em nosso estúdio o ecologista Sérgio Ricardo, trazendo informações importantíssimas para o povo do Rio de Janeiro sobre o movimento Bahia Viva. Não é esse mesmo nome, Sérgio? Bahia Viva, muito forte, né? Então, mas hoje eu gostaria de deixar um recado especial a todos aqueles que são simpatizantes com a Rádio Rio de Janeiro da necessidade que nós temos, né? Porque a rádio ela tem um custo por hora elevado em torno de 500 reais e nós temos com isso um custo mensal se a gente fizer as contas em torno de 360 mil e dependemos exclusivamente das pessoas que gostam e apoiam esse recurso essa ferramenta que a rádio traz leva a todas as pessoas aqueles que estão em leitos hospitalares aqueles que estão feridos também a rádio sempre leva uma palavra de consolo e ajuda a todos mas precisamos saudar nossas contas pagar nossas contas de energia enfim no final do mês a gente tem os nossos compromissos e quem mantém a Rádio Rio de Janeiro são os colaboradores são alguns ouvintes que fazem parte do Clube da Fraternidade e a gente fez umas contas aqui rapidamente em torno de 40, 50 mil pessoas ouvem a Rádio Rio de Janeiro pelo Rádio AM 1.400 pelas redes sociais e no entanto o número de colaboradores da rádio hoje situa-se em torno de 2 mil pessoas então o que a gente pede se você acha legal a nossa emissora curte os programas reserve um real um realzinho por dia seu e no final do mês se você puder depositar em torno de 30 reais já vai estar colaborando bastante para a Rádio basta ligar para o telefone do Rio de Janeiro é 33 86 1.400 e basta falar que gostaria de fazer parte do Clube da Fraternidade que eles vão fazer a sua inscrição e é simples assim é isso aí fique conosco adote a Rádio Rio de Janeiro e mais uma vez a gente avisa também se você tem algum produto que ajuda a tornar esse planeta melhor se você tem alguma empresa que contribui para transformar o planeta no planeta mais limpo seja o anunciante da Rádio Rio de Janeiro principalmente o nosso programa o Planeta em Transformação já que o nosso objetivo é fazer desse mundo um mundo cada vez melhor seja solidário com a natureza e com o conhecimento que a gente aqui faz essa prática de trazer pessoas para que possam realmente trazer conhecimento real e verdadeiro para a população então seja solidário já que nós aqui somos voluntários do programa seja você também um voluntário ajudando a rádio a se manter a natureza agradece é isso aí muito bom obrigado Sérgio continuando aqui o nosso papo que está muito agradável e muito bom e que a gente tem que ter essa preocupação de que fatores e de que forma a poluição da Bahia de Guanabara causa prejuízos aos cofres públicos e à sociedade então Miriam eu queria antes falar sobre essa questão da solidariedade da rádio eu quero colocar aqui à disposição a página do Bahia Viva no Facebook para vocês divulgarem essa campanha de solidariedade a Rádio Rio de Janeiro eu sou um amante do rádio meu pai teve programa de rádio ah é poxa que legal em Altamira no Pará e aí também porque o rádio ele tem esse papel educativo de trazer o conhecimento das pessoas também a população ter voz que muitas vezes o cidadão comum ele não consegue ter acesso a uma televisão para poder se expressar então eu acho muito importante a Rádio Rio de Janeiro eu conheço de longa data né sei da importância dessa rádio e queremos colocar aqui a página do Facebook do Bahia Viva vocês mandam depois Miriam a postagem a gente coloca lá para ver se também estimula tem muita gente legal muito obrigado valeu principalmente um programa desse aqui planeta em transformação tem tudo a ver com o Bahia Viva mas você falou uma coisa legal a televisão pode vir até se extinguir a televisão aberta mas o rádio ele vai continuar por muito tempo porque é um meio de comunicação muito eficiente e em todo lugar ele chega com a maior tranquilidade é o mais popular é o mais popular Marcílio você não acredita eu fui assentado a reforma agrária minha mãe professora mora aqui na Ilha do Vernador meu pai infelizmente já não está mais aqui entre nós nós moramos no quilômetro 104 da Transamazônica além do barulho das araras tinha muitas araras a noite às vezes tinha aquele rosnado de onça o que que a gente ouvia o dia todo? rádio rádio quilômetro 104 da Transamazônica é legal nos inícios dos anos 70 era a forma que a gente pena que não era a Rádio Rio de Janeiro ela não chega tão longe assim a noite pode ser mas de dia não mas diante disso quais são os problemas o que que essa poluição ela causa nos cofres públicos? Miriam eu diria o seguinte que a maior poluição do Brasil é a corrupção é a roubalheira porque você veja nós estamos falando aqui de programas que foram iniciados nos anos 90 o governo do estado captou recursos externos do Banco Interamericano de Desenvolvimento do BID houve recursos do próprio governo federal nós temos a arrecadação da CEDAI que é uma arrecadação importante imensa também grande né a CEDAI nos últimos anos ela já não é uma empresa deficitária né é e mesmo assim obras estão incompletas então é nós temos conhecimento técnico estava queria aqui lembrar por exemplo nós temos aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro da UERJ o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental que era o instituto o antigo instituto de engenharia sanitária uma das universidades mais antigas na área de engenharia sanitária da América do Sul então o Brasil sabe tratar lixo sabe tratar esgoto só que competência nós temos de sobra nós temos competência técnica para isso nós precisamos uma reorientação dessas prioridades que as coisas aconteçam de fato eu vejo com muita tristeza um monte de obra inacabada práticas políticas que sejam colocadas eu acho que essa que é a grande mudança você vê o grande piscinão de ramos que é ligado ao lazer que eu acho correto eles recebem a água tratam a água e depois devolvem a água para o mar uma água tratada e funciona nós temos hoje muitas indústrias elas elas fazem o reuso de água então tecnologia não é o problema agora qual é a situação hoje por exemplo a chorume chorume do lixo que é aquele aquele líquido aquele caldo da decomposição do lixo orgânico a Bahia recebe um bilhão de litros de chorume por ano a região metropolitana nós produzimos aqui da região metropolitana 17 mil toneladas de lixo por dia sabe quanto por cento disso é reciclado apenas um por cento quer dizer nós já estamos existem dados por exemplo do antigo ministério das cidades que eu lamento que tenha sido extinto porque o mundo hoje grande parte dele é urbano o ministério das cidades o ministério do meio ambiente eles tem estudos que mostram que o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano por não fazer a reciclagem quantos empregos nós estamos perdendo os recursos estão ainda à nossa frente em vários programas nossos já falamos que está mais do que aprovado que quem mais gera empregos atualmente é a questão ambiental é verdade que a ONU inclusive Jorge fala que são chamados empregos verdes por exemplo o Brasil é o maior consumidor um dos maiores dos quatro maiores consumidores de agrotóxico do mundo tem até os filmes do Silvio Tendra o veneno está na mesa que eu recomendo não só para a sala de aula mas enfim são dois filmes muito interessantes então se você os agrotóxicos acabamos provocando doença contaminação do solo contaminação de tudo hoje o câncer virou uma epidemia no país porque nós estamos há 30 anos comendo é comida envenenada então qual é a ideia que transição que a ecologia propõe agroecologia a ideia e grande parte hoje dos movimentos é é do campo estão nessa perspectiva da transição agroecológica para você voltar a produzir sem o veneno químico sem esse pacote tecnológico isso é muito importante porque isso nós podemos estimar é o retorno econômico que isso traz além da saúde que é uma coisa quer dizer a saúde do meio ambiente tem um gasto para tratar monstros exatamente por exemplo aqui no caso da Baía de Guanabara vocês vejam só um dos principais custos do poder público é está relacionado às chamadas doenças de veiculação hídrica essa questão que por exemplo nossas crianças aqui tomando banho em água podre em ramos na ilha do governador muitas vezes em Paquetá em São Gonçalo mergulham ali do lado do do museu da manhã a gente fala isso como é que você vai privar a criança de pular dentro d'água mesmo se está cheio de água então tudo isso tem um custo é isso que a gente precisa é debater eu queria nesse período agora no mês de março que nós estamos discutindo o dia mundial é a questão da água o Bahia Viva a partir de 2015 quando foi decretada a chamada falência financeira do Rio de Janeiro que os servidores ficaram sem salário paralisou todos os serviços as obras de saneamento foram paralisadas nós nos debruçamos sobre uma tarefa que o nosso fundador é um amador eu acho que ele ele estaria e está feliz por essa opção pelo menos a família dele que participa do Bahia Viva tem nos apoiado nós resolvemos debater Jorge o seguinte qual a contribuição que a área ambiental a Bahia do Guanabara a Bahia de Sepetiba pode dar para uma retomada econômica no Rio de Janeiro pelo viés socioambiental porque por exemplo na última década o Rio de Janeiro instalou uma siderúrgica alemã a TKCSA na Bahia de Sepetiba com financiamento do BNDES ceder o terreno ela contaminou a Bahia de Sepetiba então esse modelo de desenvolvimento não nos interessa no país dela ela não contamina olha só é o mesmo ser humano olha que absurdo isso o Marcílio essa empresa foi expulsa da Alemanha ela foi proibida de se instalar na Alemanha e foi recebida aqui no Brasil com financiamento com doação de terreno isenção a Câmara de Vereadores do Rio isentou a empresa em mais de 100 milhões por ano ela não paga ISS a Assembleia Legislativa também isentou em 150 milhões por ano e ela recebeu 4 bilhões e meio contaminou a Bahia de Sepetiba então nós começamos a discutir sobre isso e realizamos até agora esse mês de março do Dia Mundial da Água três eventos um primeiro no Clube de Engenharia debatendo um primeiro na Universidade Rural do Rio de Janeiro debatendo o que nós chamamos de economia da reciclagem por não reciclar plástico por exemplo que grande parte dele está no fundo do mar no fundo da Bahia de Guanabara da Bahia de Sepetiba no Rio o Rio de Janeiro está perdendo algo em torno de quase 100 milhões por ano por não reciclar plástico acho que o Brasil recicla muito é alumínio é o alumínio é os campeões depois fizemos um outro no Clube de Engenharia discutindo a questão da mobilidade sustentável por exemplo com essa crise financeira de 2015 para cá todos os estaleiros navais foram fechados no entorno da Bahia de Guanabara nós perdemos 80 mil empregos no país quase 50 mil aqui na ilha mesmo nós temos estaleiro Eiza 2.500 empregos nós perdemos está parado está parado o Bahia Viva está defendendo a ampliação a expansão do transporte aquaviário porque as barcas chegam ao Fundão a Ilha do Fundão que chega a São Gonçalo a Magé no futuro se dragar a Caxias e essas barcas nós fizemos uma proposta foi incluído no edital do Tribunal de Contas do Estado dá para ver no site construção de barcas menores a partir de 120 lugares essas barcas elas podem ser construídas nos estaleiros navais do Rio de Janeiro então qual é a nossa questão nós estamos tentando discutir como o meio ambiente a questão socioambiental pode ajudar numa retomada econômica mas não gerando tanta poluição existe um estudo do meu querido amigo Hilley Domingues que é um cérebro era assessor da Firjan e foi agora com essa crise foi morar no exterior porque não tem emprego aqui não tem emprego para pessoas que querem pensar o Brasil sair das econômicas para o Brasil pensar sério o estudo da Firjan mostra que se essas estações de barcas que eu falei aqui foram construídas nós vamos tirar 100 mil veículos das ruas do Rio de Janeiro isso é muito importante a parte de São Gonçalo também é um absurdo esse transporte de carro todo dia desse mundarel de pessoas que vem para o Rio e retorna o trânsito horroroso se nós recuperássemos os nossos rios como vias de transporte como eram no passado nossa senhora a cidade se tornaria muito mais turística e muito menos poluída do que lá é com certeza só para dar uma informação desse estudo 13 mil pessoas que moram em São Gonçalo trabalham sabe aonde na ilha do Fundão na UFRJ e no aeroporto do Galeão essas pessoas dão a volta ao mundo para chegar aqui duas horas duas horas e meia para ir para voltar poderia vir por água né muito mais a ligação das barcas transporte aqui no Cocotá a estação do Cocotá para São Gonçalo você faz sabe em quanto tempo em 15 minutos vamos exagerar meia hora embarque desembarque vira manobra exatamente então as pessoas estão perdendo o tempo da vida dela esse prejuízo só da imobilidade eu chamo de imobilidade urbana isso é esse engarrafamento está estudado pela UFRJ e a própria Firjan que contestava isso hoje assume isso o prejuízo Miriam é de 24 bilhões por ano os engarrafamentos provocam um prejuízo olha o meio ambiente o quanto que ele poderia trazer de retorno e melhorar a qualidade e não só para o meio ambiente para o indivíduo para a saúde tudo o que você está falando desde o seu amigo que jogou que falou bem de você lá esse é o a Bahia é viva mas jogou a latinha como podemos conscientizar a população para não contribuir com o sujamento a poluição da Bahia o que a gente pode fazer assim acho que o cidadão ele precisa eu sei que a vida está muito difícil desemprego está muito alto a gente tem que cuidar da família enfim mas o cidadão de alguma forma ele tem que cobrar dos governantes isso é fundamental porque o orçamento se vai investir em reciclagem em saneamento em reflorestamento ou não quem que aprova esse orçamento anualmente é o governo são os vereadores são os deputados estaduais são os deputados federais são os senadores o orçamento público o cidadão precisa entender isso a prioridade do orçamento é votada anualmente pelas pessoas que a gente elege de dois em dois anos de quatro em quatro anos então essas pessoas tem que ser cobradas exatamente cobrado o prefeito do governador do vereador tem que cobrar porque a política pública é assim quando a gente delega a escolha alguém para gerenciar uma prefeitura o governo do estado sei lá a presidente da república nós estamos delegando essa pessoa o poder de decidir se a gente vai viver melhor ou não então isso é uma questão fundamental e a outra acho que as pessoas precisam de alguma forma ajudar se organizando para as coisas nós temos aí se a gente pensar na região metropolitana nós temos grupo de mulheres nós temos grupos ambientais temos coletivo dos jovens agora tem muitos jovens que estão trabalhando essa questão da agroecologia construindo horta horta urbana horta urbana horta comunitária então quando você passa a atuar num desses grupos desses coletivos você começa também ampliar um pouco a tua visão de mundo que a gente sai daquela coisa do nosso mundinho e vê da nossa caixinha né que precisa ter uma responsabilidade você falou uma coisa importante tecnicamente a gente sabe que as soluções para o meio ambiente são fáceis o problema todo é a questão política há uns três anos atrás eu fui convidado para participar de um encontro para falar para organizar esse novo grupo que está fazendo a questão da despoluição da Baía de Guanabara e nunca mais fui convidado para os outros porque eu incomodei demais né incomodei demais pelo seguinte fui lá na na Ferjã no centro da cidade é o seguinte as leis estão aí as normas estão aí você já foi secretário de meio ambiente então você sabe bastava o seguinte existem inúmeros municípios no entorno da Baía de Guanabara que contribuem para a poluição da Baía basta apenas que as leis sejam cumpridas que cada município faça a sua parte cobre dos autores da poluição sejam as grandes empresas ou sejam os empreiteiros que constroem para que os esgotos sejam feitos respeitados e não mais se coloque lixo na Baía de Guanabara ainda há um poder de resiliência grande na Baía para ela se recuperar se a gente parar de poluir por que que essa medida que é tão barata tão simples que apenas o cumprimento da lei não é posta em prática até agora olha dizem que o Brasil é o país da impunidade né e aí tem uma questão que se chama impunidade ambiental para vocês terem uma noção em dezembro do ano passado foi preso um dos ex-secretários de meio ambiente aqui que está há 20 anos mandando da secretaria estadual do meio ambiente passaram vários governos e etc e tal aí você me pergunta como é que pode uma empresa operar o antigo lixão de Gramacho e diariamente está lançando chorume quer dizer você monta um sistema tão corrupto que não há a fiscalização das indústrias pouquíssimas indústrias são fiscalizadas e muitas vezes o servidor público quando fiscaliza ele é penalizado por que porque o secretário alguém acima do servidor ele está ali sendo misto sendo negligente enfim está comprado por esse sistema então é uma questão muito preocupante eu quero dar um exemplo aqui por exemplo que eu sei que a questão do solar do cabaceiro aqui na ilha que é um exemplo que me chama muito a atenção isso aí que a gente que você começou a falar do cabaceiro porque esse ainda não aconteceu esse nós podemos executar que área exatamente é isso que eu ia falar aonde fica essa área quer dizer eu não moro aqui na ilha não conheço alguns ouvintes também não moram na ilha não conhecem aonde fica essa área do cabaceiro olha a ilha do governador ela era um balneário um grande balneário e com muitas construções antigas e nós temos o bairro da Ribeira na rua Pires da Mota 14 em frente a Casa do Índio uma antiga fazenda colonial que é o chamado Solar do Cabaceiro essa esse local já foi um restaurante Feijão Maravilha produzimos dos anos 90 um show lá com o nosso querido Paulo Jorge Jairus Florencio nós levamos o finado Luiz Melodia lá e o Rio do Hora que ainda está aí fez um belíssimo show e há cerca de 20 anos que aqui na ilha há uma mobilização para transformar esse Solar Milha no Museu da Ilha do Governador para que essa história da Ilha do Governador aqui houve ocupação indígena porque você estava contando inclusive uma história belíssima uma história muito bonita que a ilha tem esse acervo esteja lá disponível para as pessoas infelizmente a atual prefeitura está liberando lá três empreendimentos imobiliários e que ameaçam a desmatar aquela área e a toda uma mobilização pelo tombamento do Solar do Cabaceiro na semana passada nós conseguimos fazer uma articulação e foram apresentados três projetos de lei na Câmara de Vereadores para o tombamento definitivo então quem tiver interesse nessa causa houve um ato agora no sábado ainda durante o Carnaval foram quase 150 pessoas abraçar o Cabaceiro nossa que legal então foi uma coisa muito interessante o que as pessoas podem fazer as pessoas podem entrar na página do Facebook do Bahia Viva essas informações todas estão lá então página do Facebook do Bahia Viva existe um parecer do um antropólogo Cláudio Melo dizendo que aquele local ali também é um sítio arqueológico então o Solar do Cabaceiro ele tem importância histórica, cultural, arquitetônica e arqueológica então um local para ser preservado queremos transformar ali no Museu Vivo da Ilha do Governador na página do Bahia Viva tem essas informações todas e além disso entre hoje e amanhã nós estaremos colocando no ar uma baixa assinada online online para que a pessoa também possa assinar e lá nós vamos disponibilizar até sexta-feira os três projetos de lei com a lista o e-mail e telefone de todos os 42 ou são 50 vereadores olha a importância do cidadão ligar escrever para os vereadores quando passar ali na Cinelândia bater lá e dizer olha eu quero que aprove são três projetos de leis os três projetos podem ser aprovados em conjunto e a gente preservar um espaço desse que é parte da história da cidade do Rio de Janeiro a Ilha Governador é o bairro mais antigo do Rio de Janeiro e temos aqui uma oportunidade de criar esse Museu Vivo eu quero contar aqui com o apoio de vocês do programa aqui Planeta em Transformação em outro momento de repente debater aqui trazer esse o Cláudio Melo vamos marcar outro programa porque esse hoje infelizmente ou felizmente porque o que é bom passa rápido já foi pois é ouvinte esperamos você na próxima quarta-feira lembrando sempre que ouvinte inteligente é cidadão consciente e contribui para tornar cada vez melhor esse planeta em transformação e aí fica a pergunta para você o que você tem feito para tornar a vida cada vez melhor até quarta-feira um abraço para todos até a próxima quarta-feira até a próxima quarta-feira obrigado aí quero dar uma saudação aos ouvintes aqui da nossa rádio e até a próxima quarta-feira a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa O Planeta em Transformação